Salve, nação rubro-negra! E aí, vocês estão a fim de ganhar um manto sagrado oficial do Mengão 2020? Então faz o seguinte, ó, a arte oficial do sorteio dos 200 mil inscritos aqui do canal já está disponível lá no Instagram, no arroba almeidafla87, o link tá aqui embaixo, disponível na descrição. Já segue lá todas as regras pra você concorrer a um manto sagrado do Flamengo. O mais legal de tudo é se você for o vencedor, você tem o direito de escolher qual manto você vai querer levar pra sua casa e não importa o local do Brasil onde você mora, o manto vai chegar até você. E assim que batermos a marca dos 200 mil inscritos aqui no canal, esse sorteio será realizado ao vivo lá no Instagram, no arroba almeidafla87 e simultaneamente aqui no canal almeidafla. Você não vai querer perder essa oportunidade de querer ganhar um manto sagrado, não é não? Então, ó, já segue lá e boa sorte a todos! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal Almeidafla, o seu canal de notícias, de entretenimento e de muita, de muita polêmica. Que dessa vez não vai ser diferente. Quero trazer aqui pra vocês um vídeo polêmico do neto dos donos da bola, o cara que é sempre polêmico, ainda mais quando falam do mais querido do Brasil, ainda mais quando mesmo cita o mais querido do Brasil. E dessa vez não foi diferente. Ele falou uns negócios ali no programa dele desta última terça-feira que eu, sinceramente, não me agradou e eu achei muito leviando de sua parte, né? Citar algumas coisas ali referentes ao Abel Braga, ao Flamengo, quando ele treinava o Flamengo e outras coisas mais. Enfim, mas antes de eu falar aqui, né, colocar pra vocês a sonora do neto dos donos da bola, é lógico, eu quero pedir aqui pra você que é novo, está chegando aqui pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeidafla e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal. Lembrando a todos que, cara, o like de vocês é muito importante aqui para o engajamento dos vídeos, do canal e pra fortalecer mais ainda o nosso trabalho. E me segue lá também nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, link das mesmas estão aqui embaixo na descrição, então já me segue lá. Bom, pessoal, o Flamengo mais uma vez perdeu a oportunidade, né, a oportunidade de assumir de vez a liderança do Brasileirão, né, ou pelo menos até esse próximo jogo do Internacional contra o Esporte, né, a gente iria dormir na liderança até esse jogo do Internacional. Caso o Inter vença, ele assumiria a ponta mais uma vez. Se perdesse, ele ficaria aí na segunda colocação. Mas, infelizmente, o Flamengo não venceu o seu jogo contra o Bragantino, mais uma vez vacilou nessa questão de toda vez que é pra assumir a ponta do Brasileirão, o Flamengo sempre, mas sempre vacila. E, depois dessa grande oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão, o neto dos donos da bola, cara, criticou o treinador Rogério Senna e do Mengão, né, fez críticas pesadíssimas, querendo a demissão do Rogério Senna e do mais querido do Brasil. E, abre aspas, para o que o neto disparou contra o Senna. Se liga só, abre aspas, se eu fosse o Landin, o Marcos Braz, falava, falava Rogério, desculpa, gosto de você, mas você pode ficar aqui em Bragança, porque você não volta com a gente, não. O cara deixa o Pedro no banco, precisando ser campeão, já perdeu a Copa do Brasil, e ele perdeu duas vezes, né, pelo Fortaleza e pelo Flamengo. Para o mesmo adversário, ou seja, podia ter estudado melhor o São Paulo. Aí coloca, aos 42 minutos do segundo tempo, o Pedro, que quase faz um golaço de letra, se não fosse o goleiro, está pensando o quê? Indagou o neto no programa Os Donos da Bola, desta última segunda-feira. Agora, aí já nesta terça-feira, nesta terça-feira, eles voltaram a falar sobre o Flamengo, se o Flamengo ainda tem chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro, mesmo o Inter vencendo o esporte. Aí eu vou colocar agora a sonora para vocês, galera. Prestem muita atenção no que o neto falou sobre quando o Abel Braga era treinador do Flamengo, e do jeito que ele saiu, né? Olha só o que o neto falou, e nesse ponto eu não concordo em nada. Parece que o Flamengo é um monstro, e o coitado, o coitadinho da história é o Abel Braga. Vamos se ligar nessa sonora, já eu volto. Muito bem, para você, Bruno, meu querido amigo maravilhoso, o Flamengo ainda briga pelo título, ou o empate contra o Bragantino deixou com o quê? Que, por sinal, daqui a pouco eu vou mostrar aí o Internacional. Se o Internacional ganhar... Do esporte. Do esporte. Depois é Vasco. Depois é Vasco. Seis pontos, já é campeão brasileiro. E aí, mais uma vez, o Rogério Ceni mostra que está difícil para ser treinador de clube grande. E aí, Bruno, o Flamengo tem chance ainda ou não? Boa tarde para todo mundo. O Flamengo tem chance, mas nos últimos jogos perde muitos gols, principalmente contra o Bragantino. Além das falhas da defesa que voltaram, o Isla tomou uma bola nas costas que não tem a mínima condição. É o seguinte, Flamengo ganha o jogo, pode buscar o Internacional ou não? Eu acho que o Flamengo não... Não tem resolvido os jogos, cria oportunidades, mas mesmo com o Gabriel marcando gols agora, com o pênalti e tudo, você não pode abrir mão do Pedro, cara. Está louco, o cara tem que jogar. Até porque Pedro é papa, né? Para mim, o Rogério Ceni não fica no Flamengo, se perder o brasileiro. Ah, perdendo esse título aí, eu acredito que o Flamengo vai pensar no outro treinador também. O Flamengo perdeu a grande chance no jogo contra o Bragantino, né? Podia assumir a liderança da competição. Ele tirou o Gerson, velho. E esse empate aí, o gol com o Isla deu mole também. Você acha que ele cai ou não? Se não ganhar, cai. Se ele ganhar o brasileiro, ele fica. Se ele não ganhar, ele cai. Se ele ganhar, cai. Futebol, time grande, né, Neto? Não tem jeito, né? Eu acho que se o Renato der um sinal, aí ele cai mesmo. É. Do Renato sair do Grêmio e para o Flamengo. Vamos lá, Internacional e quem, viu, Cascão? Esporte. Internacional. Inter, Inter ganha. Internacional, sem sombra de dúvida. Se o Internacional ganhar do Esporte e do Vasco, para mim já é campeão. Ah, aí é difícil, hein? Ficar ruim para o Flamengo. Fica, né? Ficar ruim para o Flamengo. Não, e aí vai ter um jogo contra o Flamengo, né? É. Aí mesmo que o Flamengo ganhe, ainda tem uma vantagem. Aí ele só empata, ele mata o Caminato. Eu não coloco a minha... Deus, eu não gosto de falar essas coisas, mas como Deus é maravilhoso para todos nós, ele foi humilhado pela direção do Flamengo. Ah, foi. Tinha que falar do Abel, perdão. Não, do Abel. Desculpa. Ah, sim, claro. Na saída. Deus é tão fodido com a gente que ele vai ser campeão no Maracanã contra o Flamengo. Imagina. Imagina. Seria... E sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar quieto. Não vai falar nada. Isso é a menor. Vai tomar o vinhozinho dele ali na moral. Tranquilo, olha só como a vida é. Ele gosta de um uísque, hein? A vida dá volta, né? Lembra a história lá do Rio e lá? A bola faz uma coisa para a gente que é uma coisa impressionante. É a nossa vida, né? Por isso que é importante a gente nunca agir com impulso, né? Deixar tudo colocado na vida dá volta e vai mostrar para as pessoas quem verdadeiramente a gente é. Você pode até errar, mas você tem que saber que errou. E aí você... Talvez o Flamengo deveria ter pedido desculpa para ele, porque colocaram muitas coisas em cima dele que não era justo. Para o Abel Braque que perdeu um filho. Olha o que Deus... Nossa, cara, era isso que eu queria falar. Aquela entrevista lá, que ele estava bêbado, drogado. Que isso, que absurdo. Olha só. Olha o que ele pode fazer. E você, Abel, ganha o título, saia como você é. Uma coisa é certa. O Flamengo vencendo ou não o Brasileirão, sendo campeão ou não desse Campeonato Brasileiro de 2020, o Rogério Senna cai. O Rogério Senna não está seguro no cargo. A torcida não quer o Rogério Senna no cargo. O que o Neto falou, as aspas que eu li para vocês logo no começo do vídeo, eu concordo literalmente. Não dá para entender como que um treinador que coloca um time, esse time tem que ganhar para assumir a liderança, deixa o Pedro no banco de reservas e quando vai colocar o mesmo, coloca já lá nos 45 minutos do segundo tempo. Não dá para engolir isso. Não dá para acreditar que um cara faz isso. Aí vem a questão do Neto dizer que, ah, está vendo como Deus é isso, Deus é aquilo. Ainda falou, tem um palavrão. Juntar um palavrão com a palavra Deus na mesma frase, para mim isso é que Deus o perdoe, porque é ignorância demais. Mas o cara falar que o Flamengo vai pagar tudo aquilo que fez com o Abel, contra o Abel, diz que difamou o Abel, fez isso, fez aquilo. Cara, a torcida apenas criticou o trabalho mal feito do Abel Braga no Flamengo. Criticamos as declarações pífia do Abel Braga, dizendo que o Beira Rio é mais lindo que o Maracanã, dizendo que perder com o Flamengo é lindo, foi lindo. E essas coisas mais. Agora vir fazer do Flamengo um demônio, do que ele falou aí, é brincadeira. Aí, não, vai ser bom demais, até o Veloso, não, eu quero isso. Vai ser lindo ver o Abel ser campeão em cima do Flamengo no Maracanã. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos, porque o campeonato não acabou. O campeonato não acabou. Enfim, rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, mais uma vez, já peço para você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Meio da Flávia e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o nosso canal. Então é isso, até a próxima e saudações!